Nunca mais Não esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou O tempo esquecido por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber Eu só queria te dizer E dizer que eu Tentei deixar de amar não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça Não se esqueça de lembrar Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber E dizer que o meu amor nada mudou E dizer que o meu amor é um silêncio foi maior E dizer que o meu amor é um silêncio foi maior